Bonjour! Vai Maria! Bonjour filha! Êêê! O pessoal tá reclamando que não tem vlog Vamos fazer vlog então, né? Ó, o que que é a loucura da família grande? Tá faltando um aqui ainda Tamo indo lá buscar o quarto O quarto filho Ó, colocando calçado no chão A gente tá A gente tá indo passear Hoje, hoje é sábado Hoje é sábado A gente tá indo lá pra Quebec Porque a gente tá começando Os preparativos da festinha De um ano das meninas Na hora de sair Um presente Então a gente tá começando os preparativos Da festinha de um ano das meninas E a gente vai lá fazer as compras Vamos buscar minha mãe que tá lá na casa da minha irmã Vamos fazer as compras das coisinhas que a Eliane quer fazer, né amor? Sim E aí vamos levar vocês aí junto Tudo o que? Dialogue Tudo do que? Ah, nem entendi o que ela falou Do it yourself Tudo feito por elas mesmo Então vamos lá Acompanha a gente aí nessa aventura que é essa aí com a galera E aí gente, ó Então hoje é dia 28 de dezembro É, esse ano tá bem pouca neve aqui Tá, como vocês podem ver Tá zero grau, tá descongelando Tá essa nojeira aí É, aqui tá a nossa casa, né? Então pra vocês podem ver Ó, nem acumulou muita neve O carro tá aqui embaixo Eu vou arrumar ele aqui agora Porque Eu fui atender um cliente lá em Quebec Deixa eu abrir aqui Fui atender um cliente lá em Quebec E tirei as cadeirinhas Daí eu só joguei tudo aqui pra dentro Então tem que colocar as cadeirinhas no lugar A Ranger ficou lá Porque o meu pai veio posar aqui esses dias Então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó O antes e o depois das cadeirinhas Ufa Foi, tá aí, ó Três cadeirinhas Meio embaçada a câmera Ah, tá com flash Não vai, é assim mesmo O carrinho tá aqui atrás Então ainda tem um espaço considerável de porta-mala Não sei se a gente já tinha mostrado esse carro aqui pra vocês Que é o carro que a gente comprou no passado Eu dei pra Eliane de presente, né? E aí é bom porque ele é seis lugares Então tem mais um lugar aqui, ó Opa, porta-mala, não sei se eu Aqui arma mais um lugar Então é um carro bem grande Pode ir seis pessoas E a gente usa ele normalmente assim, né? Dobrado aqui Mas agora como o Nathan tá aqui com a gente Ele vai nesse lugar aqui, tá? Então é isso aí Vamos lá, vamos passear Vamos lá buscar as crianças É, vai procurar o Nathan Oi, procurar o Nathan Por favor Tia Olá Esse não é o Tia Nani, tia É os amigos Esse não é o Tia Nani Não Papai, esse não é o Tia Nani Não é a Tia Nani? Mãe? Aê Saindo Daí fica a porta dos filhos lá A gente até desce e descabela Vai ter que arrumar os cabelos de novo Aí, ó, gente Tá aí a galera A galerinha A Maria Aí a Maria A Alice A Bia Eu E a esposa Falta o Nathanzinho ali Que nós estamos indo buscar É É isso aí O dia tá meio cinzento Mas tá a temperatura boa Ontem deu chuva congelante Que fica tudo liso Que é aqueles vídeos engraçados Da galera caindo lá Só engraçado pra quem vê, né? Eu já caí numa dessas aí Machuquei É até engraçado Eu fiquei olhando o vizinho Quando ele chegou com o carro em casa Tipo Ele mora na frente da gente, sabe? Ele chegou com o carro Daí ele freou pra entrar pra vaga dele E ele passou reto Aí ele deu a ré Pra ele voltar pra entrada de novo Ele foi pra trás Saiu deslizando Aí por fim ele conseguiu parar Mas daí ele virou E a roda acho que deu uns dez giros Até ele pegar a tração pra sair do lugar É, ontem foi Tava bem liso Liso de patinação Verglaz Tava complicado Bem complicadinho É, teve acidente grave Perto aqui também Carro capotar e tudo mais É Eu sempre falo isso Que a neve, o frio Não incomoda tanto O que eu acho ruim é esse verglaz E verglaz é chato Não, e esse ano Vamos comemorar antes da época Mas tá bem tranquilo assim É Essa mesma época do ano passado A gente não via grama igual tá aqui Já tava quase dois metros de neve Na frente da casa da gente É Agora tipo Se virar a câmera aqui Tem um grama pra todo lado também Eu mostrei na Tá zero graus Então Mostrei no começo do vídeo aí Com o pessoal a grama lá de casa Quem só previveu ao inverno passado Por esse daqui tá de boa De parecer no verão Não vai embora mais não É É isso aí galera Vamos passear Coisas bem estranhas De hoje Dá dois graus positivo E o sol tá esquentando Como assim? Acabou o verão? Acabou o inverno Quer dizer Que é o que eu comentei Tipo tem grama Tá sem neve Tá tudo derretendo Não tô entendendo Não tô entendendo nada Vinte e oito de dezembro Vinte e oito de dezembro Tá desse jeito Tá bem forte A gente já nunca viu isso não Quatro Quatro invernos Quatro invernos já Quatro invernos e a gente nunca viu isso Mas tá ótimo Não tô reclamando não Continua assim Pode aguentar mais Dois graus Aí galera Vem buscar minha mãe Filmar ela de surpresa Essa aqui é a casa que a minha irmã mora Minha irmã mora aqui nesse apartamento Oi Ó que mulher chique Pra quem não conhece essa minha mãe Tô filmando A vovó filha Vamos passear Aqui mãe Desse lado Desse lado? Aham Dê oi aí pro povo Tenho vergonha Tenho vergonha Ah vamos comprar um pacote desse aí amor Daí a gente vai trocando 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 Ó mãe Os números coloridos Ó pessoal A gente tá numa loja chamada Vezina Que tem coisas de Natal Coisas de festa Tudo, tudo, tudo pra festa Daí Conta aí sobre a festa Vai ser Temo mundo bita Coisas coloridinhas Coloridinhas Aqui tem balão Eles usam bastante essas pinatas Aqui ó Oi Da Sky Ah da Sky filha Que legal Márcia Vamos pôr Vamos pôr Tem uma só? Não tenho Será que você pediu lá dentro Não tem mais? Não é só pra ter uma ideia Segura aí Maria Segura filha Amor Você vai querer fazer balão Com esses negócios aqui? De hélio? Tem que comprar um desse também Né? Ó pessoal Que aí Curioso Por preço Mas e o portal? Pode ser de ar? Tem um compressor Olha que legal Aqui tem pra alugar Máquina de Esse aqui é máquina de Como é que é o nome? Barba papá? Algodão doce E máquina de pipoca 50 por dia Tem aqui os açúcares Deixa que eu empurra aí mãe Não Deixa eu empurro Quase brincadeira Daí você vem aqui Por exemplo Você quer fazer uma festa Da Patroia Canina Daí tem tudo Todo o kit aqui Você compra aqui Só que só tem os temas daqui Mundo Bita é do Brasil Ó mãe Você que vai fazer 60 anos logo? Vai demorar hein Três anos só Então não é tanto Não é tanto Aí tem os temas por idade Ó 50, 30 Ó o Mickey que lindo Tem um chinelo havaiano ali ó As pinhotas Aham O tamanho desse Mickey O Alex se vê O Alex do Rumo ao Quebec Já vem comprar já Legal Vamos ver o que mais Que tem pra cá Vocês desistiram dos EVA né? Não Não? Tá procurando aí Tem esses rolos aí Aqui é os temas de festas Que bonitinho Aqui é tudo de um ano Aparentemente Olha esse sim Que lindo Quanto esse pacotinho aí? 1,65 Quantos tem? Quantos tem aí dentro? Só por curiosidade 16 por 1,65 É pra falar mãe É caro Você acha caro? Acho Mas você não precisa levar Pra festa inteira assim Leva uns assim pra decorar E daí leva o básico Pra salgadinho e tal É o lápis gigante Levar pra isso Aqui ó Mas tem colorido assim não? Assim não Mas tem De um aninho não Eu acho que dá pra levar Esses que tem aí Pra enfeitar Tipo por na mesa No cantinho Só dois pacotinhos É E depois Leva o mais simples Pra Pro decorrer da festa A Bia concorda Ela falou É Bia Você topa Bia? Isso aí gente Não sei se vocês tem curiosidade De preço Eu não Tenho os preços aqui Corzinha Isso aqui acho que é um São sacos de presente Os brindezinhos Bem legal Vela de LED Quanto? 4,40 4,40 A vela de LED Uma coisa interessante Aqui ó Nessa parte aqui ó Dessa loja Na época de Halloween Vira tudo Prateleira de Fantasias Prateleiras e Prateleiras e Prateleiras de Fantasias Né Bia? Ó uma coisa legal Que eu vi aqui ó Ó Brasil É Não sei se é bandeira Isso aqui O que que é Vamos ver Se eu consigo descobrir Acho que é só um Só um cartaz Só Legal Estamos em todos os lugares Ó Aqui é outro setor E as Fantasias ainda Estão aqui ó Estão bem legal Tem bastante Fantasia Temos fantasia Nada a ver Ó o bole Tem uma fantasia Engraçada Tem uma fantasia Legal Homem-Aranha Lá em cima Ó 29 Essa do Batman É mais complexa Um pouco Tá 50 29 Ixi Não sei nem se eu passo Aqui no final Vamos tentar Com uma mão Só é difícil Bateu E aí Aqui tem um setor Que é ali ó Que é só balões Deixa eu focar aqui Aqui é só balões Eles enchem os balões Pra você Com gás Tudo Negócio bem Opa Filmando tudo errado Negócio bem organizadinho É legal né E aqui tem bastante Fantasia ainda Fantasia até Lá em cima Matanzinha Quer gostar Fantasia Para adulto Também Aqui as de adulto Tá vendo Olha que bacana Olha o tanto De bexigas Bexigas ou balões Bexiga 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 Balão Tá aí do lado Não é Esses aí Tem aqui também Tem uma lagosta Lá Serve Aqui tem uns normal Amor Você tem um grupo Que legal Aí gente Ganhamos uns balõezinhos Para as meninas Ganhamos Não sei se vamos ter que pagar Ah Isso é legal Pôr na cabeça Das pessoas Muita coisa legal Gente Agora a gente vai Para outra loja Provavelmente Dolarama Mas tem muita coisa bacana Aqui Muita coisa bacana Muito legal Maravilhosa No Brasil Não tem nada Nesse nível Não né É diferente É enlouquecedor Fica até Para aposentadoria Você pode comprar As faixas Aqui Para colocar Na parede Umas bandeirinhas Dez pilas Aqui tem todas elas Você só escolhe Aqui Pega o número Venda de pai Aí galera A Eliane Parou no dolarama As meninas Estavam dormindo Aí Para não acordar Elas Eu estou dando Rolê aqui Dando volta Na quadra Para não tirar elas Porque é rapidinho Aí está as duas Dormindo E a Maria Foi lá com a Eliane Ficou só o balão Dela aí Dançando No meio Do carro Mas é isso aí Vida de pai É isso Olha o vovô Fazendo folia Olha a folia Do vovô Aí galera Ó Vai 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 A gente acabou vindo aqui Para a casa da minha irmã Porque a gente fez as compras Já não deu para filmar tudo Mas a gente já está aqui Na casa da irmã O velho está aqui Está filmando Não vai lá na minha casa Mas está aqui no Quebec Está aqui na casa da irmã A mulherada está aqui A mulherada está aqui Só que tem as pelanquinhas Para de falar Não vai for Não vai for Não vai for Não vai for Essa é a minha irmã Está na altura da terra Está na altura da terra Está vendo Mas é bem claro Se olharem daqui É que já é final da tarde Mas é bem claro A Maria Mostrar a criançada ali Esse aqui é um apartamento Aí os piados estão aqui O que vocês estão brincando aí O pai está filmando Como é que fala no canal Natan Bonjour Tia Zala brincando em carrinho O apartamento é bem legal Ali tem mais uma Um ótimo imóvel Bem legal Mostrando a casa Aí do azar da tarde Ela dormiu Natan Cadê o Natal, Maria? Não Não? Eu não sei o Natal Não sabe? E o Natan? E o Natan, onde está? Estou escondido aqui O Natan está escondido na toca O Natan está escondido na toca O Natan está escondido na toca E aí eu tô ficando doido? Olha, paramos o vídeo pra ver a prova real. Eu falei que tinha pego dois pratos, um pra mim e um pra ele e ela falou que pegou dois pratos também. Aí nós voltamos no vídeo, vocês vão ver o trecho, e ela veio aqui na mesa, roubou o prato que eu peguei pra ela e trouxe de novo. E aí 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 E aí